E aí galera, eu sou o Leonardo Santana e de volta para trazer mais notícias para vocês. Vocês podem ver que eu estou acessando aqui o Twitter do Pokémon GO para trazer essas três notícias para vocês. A primeira, o lançamento do acessório Pokémon GO que vai acontecer em breve, a atualização das versões Androids e essa daqui é um aviso, praticamente que ocorreu meia hora atrás. Mas vamos começar por aqui, que foi um post da Nintendo of America, confirmando que o acessório do Pokémon GO Plus será lançado em setembro de 2016, ao invés do previsto que era para ser nesse mês de julho. Infelizmente, deve ter acontecido alguma coisa, né? E eles resolveram pular um pouco para frente e deixar para setembro, né? E se você não sabe o que é o Pokémon GO Plus, eu vou estar explicando aqui para vocês. É um aparelho que você pode usar em movimento ao invés de olhar no smartphone. Ele é conectado com o smartphone via Bluetooth que te notifica sobre algum acontecimento no jogo. Se é aproximação de um Pokémon ou de um item, né? Por exemplo. E se uma dessas coisas acontecer, o aparelho vibra, seja de qualquer distância do Pokéstop, né? E para isso, você precisa apertar um botão do aparelho para encontrar esses itens. E se você encontrou, você pode deslizar no seu smartphone para adicionar no seu inventário. É realmente interessante, né? Esse aparelho. O link está aqui. Eu vou postar na descrição do vídeo. Eu não vou revelar para vocês. Vocês olhem por si mesmos e dão sua opinião se vocês acham interessante essa novidade aí para ajudar no Pokémon GO. Bom, seguindo aqui, a segunda notícia que foi tweetada pelo Pokémon GO confirmando que fez uma atualização para Android e iOS nas versões 0.310 para Android e 1.1.0 para iOS, né? E nesse caso aqui, eu citei três atualizações dessas duas versões, como recustomizar o avatar na tela de perfil, eles melhoraram as animações dos ginásios e eles também corrigiram os bugs durante os encontros dos Pokémons. Qualquer coisa aqui, eu vou... tem esse link aqui também que eu acabei de olhar. Eu vou colocar na descrição para que vocês olhem para vocês entenderem melhor. E também, se nesse caso, eu vou postar esse link também aqui que também fala dessa atualização das versões para vocês entenderem melhor também. Eu acho que eu vou colocar esse aqui porque é site da Pokémon GO Brasil, eles também ficam atualizados disso aí. vocês entendem um pouco mais fácil. Enfim, esse aqui é um aviso que eles colocaram agora há pouco. Para as pessoas que têm iOS, eles têm que usar uma... eles têm que se acostumar... Para entrar no jogo, eles têm que fazer login. Porque todo o progresso do jogo pode ficar intacto. Esse é um aviso que eles colocaram aí agora há pouco. Praticamente 30 minutos. Então, gente, antes de encerrar, a série de Clash of Clans vai voltar nesse mês de agosto. O Sr. Stiles foi fazer... Operação, né? Das amígdalas e está tudo bem com ele. Já recebeu alta, já está recuperado. E em breve ele estará de volta com a saga CV8 para vocês. E também outras... Outros vídeos de confrontos aí de Clash of Clans, beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias. Se por acaso vocês acharem que o jogo Pokémon Go não será no Brasil ou será lançado no Brasil, você deixa a sua opinião. E o porquê a respeito, beleza? Um grande abraço a todos. Aqui é o Leonardo Santana dizendo até a próxima. Um grande abraço a todos.